Rochadeira de maluco, nossa rochadeira foi pro Brasil inteiro A rochadeira tá crescendo, o verão já tá é nóis O carnaval vai subir, a rochadeira em Salvador Vai, vai, fala minha rapaziada Hoje irei mostrar pra vocês um vídeo mostrando os batidores das Pompartidos Moura 2 Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ver um pouco desses batidores aí O que é que tá rolando nas Pompartidos Moura 2 Roda a vinheta e vamos ao vídeo A rochadeira de maluco Quando eu ia assustado e vi que eu tava sonhando Eu tô solteiro, tô pegando Pois é minha rapaziada, essa música de Trudahuana era massa né Mas antes vamos falar sobre Pompartidos Mouras hein Mas por que você tá falando de Trudahuana? Mas porque Trudahuana fez história também da rochadeira E os caras é um dos maiores cantores de rochadeira do nosso Brasil Quase todos os anos tem sucesso aí Só que esse ano nós não vimos Trudahuana fazendo sucesso Mas com fé em Deus, agora adiante o Trudahuana vai vir aí com muito sucesso Pra mostrar pra gente, porque Trudahuana canta demais O Luizinho, muito top Essa música de Trudahuana, a rochadeira de maluco Era muito boa porque a nossa rochadeira é na Bahia Em Segipte, no Pernambuco, em São Paulo, onde em Minas Essa galera todinha aí curte a rochadeira Você é de que estado mesmo? Você tá curtindo a rochadeira de que estado? Então comenta aqui embaixo Eu sou da Bahia E tem gente de Minas Gerais que eu conheço aí Que curte a rochadeira Meu parceiro, a rochadeira do Brasil aí também É de Minas Gerais Empurrando a rochadeira pra lá Então tem baiana aí em todos os lugares Não é só baiana também não Porque a rochadeira todo mundo curte Então hoje eu irei mostrar pra vocês um pouco da Pomparte dos Moura 2 Esse DVD mais esperado desse verão aí E já tem data de lançamento No próximo vídeo que eu vou fazer aqui Eu vou mostrar a data de lançamento do DVD Da Pomparte dos Moura 2 Quem tá esperando, comenta aqui embaixo Porque eu já tô esperando Porque vai vir muito top Vai vir música nova do Quarto de Empregada Que todo mundo já tá esperando Eu mesmo já estava esperando O Quarto de Empregada Léo Bichão e Lio Ferraz Os caras são Os bichão mesmo, hein Os caras são brabos Então é um pouco das partidoras Do Pomparte dos Moura 2 Vamos que vamos Salve galera Dia de gravação da Pupari Vai rolar TBT aí, viu Vai rolar TBT Fazer um ano já Que a gente gravou a primeira Pupari Quem não lembra do Cafajete Na primeira Pupari Com aquele chapéuzinho Aquele chapéuzinho É... Chapéuzinho não, né Que eu não tava usando chapéu ainda Eu tava usando O cabelo de lado As meninas estão aqui já Várias gatas As meninas lindas A piscina já está pronta Cheia d'água A galera das câmeras Também já estão aí Batendo certo Você conhece o cara Chamado Amaury Não? Você nunca ouviu falar nesse cara? Eu aposto que já Você já ouviu falar nesse bordão? Fala aí Esse é o som do povo, brother Olha a água Eu sabia que você já tinha ouvido falar nesse cara Esse cara estoura no Brasil E o culpado da zorra toda Você conhece? A culpa é de Ricardo Moura Só na sombra e água fresca Agora Eu apresento pra você o Otimar A galera da equipe Na pegada Velho Duda Velho Midion Todo mundo ali Os carinha ali também batendo certo O rapaz do quarto de empregada Chamado Lil Ferraz Já ouviu falar nele? É ele mesmo Aí, ó O homem Pegada é doida Vou apresentar pra você também aqui O mais novo pipoco aqui Pipoco intergaláctico Olha ele aqui, ó O pipoco da pisadinha É o sucesso da lambada aí, minha galera Eu sou fã demais Esse aqui é o novo pipoco, ó Escreva o que eu tô falando Que eu sou profeta Esse cara vai estourar Amém, meu irmão Tamo junto, sou seu fã Em nome do Senhor Jesus Nossa, agora eu vou apresentar a galera ali A galera que vai gravar E aí, meu irmão Tudo bom? Beleza? O cara bonitão aqui Que vai fazer parte também da parada As meninas aí Dão oi, meninas Oi! Isso, ó Todas lindas Cheirosas A galera aí, ó Isso Pikachu que eu não vou mostrar pra não dar mídia É... É isso Esse cara aqui, você conhece? Olá! Ela é o bichão, pai Ui, ui Um ano, né, pai? Um ano E esse cara aqui, você conhece? Olê, olê O capaz de vestir da lâmpada chegou, bebê Vai começar a luxúria Vai começar a luxúria É... Eu ver o lhe amando Uh... Tamo junto Beleza Só pra vocês Isso aqui é gostar de treinar, ó Como é seu nome, coração? Laís Isso aqui é gostar de treinar A pessoa vem gravar a pool party E aí, o que tá fazendo, ó Fazendo o quê? Treinando pra ficar torneada na gravação É... Parabéns, meninas Isso aí Rogério Beá Tito Santana Pra você ver, uma mesa Tipo assim, uma sala só pra eles, sacou? Porque assim, não é qualquer um que tem uma sala só pra eles Só meus naibes tem uma sala só pra eles aqui Tá indo junto Cavalo, não é? Faz o ar Faz o ar Esse... Esse é o som Oi Você é foda, senhor Você é foda, Ricardo Ricardo é foda, rapaz Cadê tu, coia? No mento Ih... O que gostou dela foi a brezinha, coa Abrezinha fininho E aí, Toninho? Tá feliz, hein? Que energia daquela tia Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó Ó o ruim, tá ruim 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 Ela tremendo Hoje estamos aqui Bom dia Ele não é ator Não é ator Ele está aqui normalmente Gente Gente, Liu Ferraz na voz Tantor do Partido de Empregada Tua fica esse ícone da música brasileira A Mauri Lacerda Que eu chamo carinhosamente De Cone Ju Hoje gravamos mais uma vez A segunda edição do Pupário dos Mouras E tem muita coisa boa pra vocês Pode esperar que tem muita delícia Pra vocês Música boa Meninas Coreografias O verão é todo nosso Falou e disse Pois é, minha rapaziada Vai vir muito top aí Agora, fala a verdade Esse é o Mauri Lacerda O cara tem uma voz Porra, acho que esse cara antes Eu acho que ele já locutou Ficou Esse é o som do povo, brother Rapaz, esse homem era bravo Então, rapaziada Foi isso aí Só pra mostrar um pouco Essas pompastes dos moradores Que estão vindo aí Mostrar um pouco dos batidores Pra vocês ficarem mais por dentro E porque está vindo muito top Então, comente aí Qual música que você está esperando A pompaste dos moradores Qual música não Qual CD você está esperando Então, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você ter assistido Até aqui E até o próximo vídeo Esse é o som do povo, brother Tamo junto, rapaziada